Vamos dar início à primeira audição da Escola de Música de Filhar-Morco da Reito Penso. É a primeira vez que nós fazemos, que eu tenho a ideia sobre isso. E foi muito bom, porque houve muita abertura da parte dos alunos da Escola de Música. Estão lá cheios de entusiasmo, cheios de esforço, fez muito bem a eles. Ficaram com um bocadinho mais de vontade de estudar, que metou-se em todos eles. E ainda bem, porque é isso que mais precisamos. E espero que no futuro a gente possa fazer mais e melhor, com mais alunos. Seria muito bom para a Filhar-Morco. A gente vai dar início então à audição, mas a gente vai começar pelo mais novo da banda. Que é o Miguel Anissete. Toca trompete, está a iniciar a trompete agora neste momento. E tem 7 anos e o mais novo da Escola de Música. Aplausos. 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 Vamos ter aqui o Luís Miguel, já está aqui. Aplausos. Aplausos. O Luís Miguel tem 12 anos e vai tocar também duas músicas. Vai começar com Hot Cross Bones e depois vai tocar Man We Run Alone. O Luís Miguel tem 12 anos e vai tocar também duas músicas. O Luís Miguel tem 12 anos e vai tocar também duas músicas. Aplausos 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 Amém. A Mara Silva, também toca clarinete, a idade também é 11 anos, e vai tocar Beauty and the Beast, do filme. A Bela de um Monstro. 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 A CIDADE NO BRASIL